Oi, meu nome é Larissa, seja bem-vindo ao meu canal. Esse daqui é a continuação do vídeo da semana passada, como vocês podem ver eu tô exatamente no mesmo lugar, com a mesma roupa, porque eu acabei de desligar o outro e tô começando esse. Se você não assistiu o vídeo da semana passada, tá aqui no card. Eu tô contando um pouquinho pra vocês como foi que a gente se contaminou pela covid, como foi ter o covid, porque na real, quando eu tive certeza da covid e tudo mais, eu queria ter feito um vlog pra vocês, um daily vlog, de pelo menos um dia inteiro da gente com covid, mas a gente não conseguiu. Então assim, voltamos, né, na sexta-feira à noite já, eu avisei minha mãe, falei assim, olha, eu não tô legal, tô com febre, calafrio e o escambal todo que o covid dá, então chegando aí amanhã, não chega perto de mim, eu quero me isolar lá fora, minha mãe não deixou, eu ainda fiquei no meu quarto, na casa dela lá dentro, mas zero contato, zero, de verdade, nada. A gente não comeu junto, eles não ficaram perto do quarto onde eu tava, até que a gente tirasse a prova, então fizesse o teste. E aí a Lilian, né, que talvez eu nunca tenha falado dela aqui, mas eu a considero assim como sangue meu, e ela trabalha no posto de saúde de Galha, ela foi então no domingo de tardezinha fazer o teste em mim, e ela chegou super de boa, ah, não é, fica tranquila, não sei o quê, e eu longe dela dentro do quarto, e eu falei assim, Lilian, eu me senti como na vacina, né, no outro dia sumiu, no sábado, mas ainda aquele cansaço, e parecia que é uma preguiça. Quando eu falei da vacina, aí talvez ela tenha, hum, né, e aí então a gente fez o teste, meu teste deu positivo em menos de 15 segundos, os dois risquinhos apareceram, eu tirei uma foto dele, se eu achar, vou colocar aqui, pra vocês verem, ah, fica mais bonitinho, com essa mãozinha, ou com essa mãozinha, vou colocar aqui, meu teste positivo, se eu achei. E aí então começa dentro da casa dos meus pais, um auê, pra me tirar dali de dentro, e então eu vou pra fora, num quarto que tem fora, e aí completamente isolado, 150% isolado, não mais 100%, 150% isolado, banheiro isolado, é, o quarto isolado, tudo, 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 graças a Deus, sabe? E aí fica, vocês sabem que eu fico refletindo, e fica essa reflexão, graças a Deus, putz, você entendeu? É, é, você passar por isso, e não passar pra ninguém, não contaminar ninguém, você ter como se isolar de uma forma que ninguém pegou de você, sabe? E aí, assim, quando a Érica também positivou, a nossa primeira ideia era vir pra cá. Não, então vamos pra nossa casa. Tá, mas a gente vai pra nossa casa, e aí? É, a gente tinha que fazer compra. Tinha que ir no mercado, não ia dar. Nós vamos pra nossa casa, vamos levar os cachorros, quem vai passear com esses cachorros? Não dá. Então, a Érica subiu, a gente se isolou, junto, na casa dos meus pais. E, assim, o que eu posso falar pra vocês do que nós sentimos? É, eu acredito que tenham sido sintomas muito leves, muito. A garganta doeu um pouco, alguns dias, como se a gente tivesse ido num show e gritado muito, tá? Então, essa era a sensação. A minha sinusite, ela atacou uns dois dias, mais ou menos. Né, então, a gente acredita que tenha sido Omicron, porque todos os sintomas, eles ficaram aqui, né? A gente não teve falta de ar, nem nada. Tivemos dor no peito, né? Minha dor no peito, ela começa lá, já, enquanto a gente tá isolada, nós duas. A da Érica, mais no finzinho do isolamento. E aí, então, bate uma preocupação, né? Mas sempre a doutora falando, não, se vocês tiverem se incomodar muito aí, vem pro hospital, mas tá tudo tranquilo e tals. E sono? Sono. Muito sono. Mas muito sono. Muito. Não consigo descrever pra vocês quanto que a gente teve de sono, de cansaço. E o pós, pós-Covid, tá sendo bem complicado. Hoje é 13 de março, vai fazer dois meses que a gente saiu do isolamento. E eu ainda tenho esse cansaço de, por exemplo, a gente sai pra passear com os cachorros e eu volto exausta, como se eu tivesse andado uns 10 quilômetros. Então, nesse pós, eu acho que o pós tá sendo muito mais perigoso do que, de fato, ter tido a Covid. Mas, assim, também, procuramos vários médicos. A gente tá com um par de exame marcado pra ver o que ficou, se ficou sequela, se não ficou, né? Muita coisa no nosso organismo mudou, tá? Muita coisa. Muita. Nós tivemos muito mais fome. O que, até agora, acho que só nós duas, com quem a gente conversou, que já teve Covid. Nossa, não, mas... A gente não... Eu tive Covid e eu não tinha fome nenhuma. Nossa, eu com a Erika, não. Eu com a Erika, não. A gente teve muita fome. Muita fome. Ainda, assim, tipo, quando bate a fome, eu tenho a impressão de que eu vou morrer de fome. Eu tenho que comer naquela hora. Saca? Então, ficou... Isso foi depois. A gente não tinha isso ainda. O cansaço, né? Dor no corpo. Eu tive muita dor no corpo. A Erika também. Lá, já. No isolamento. A gente começou a ter muita dor no corpo. O cansaço. O sono. Mas falta de ar, graças a Deus. Não. De boa. Saturação. De boa. Nós compramos aquele aparelhinho pra medir a saturação. E de boa. Sossegado demais. E isso, assim. Não foi uma experiência tão traumática. Mas também, ao mesmo tempo, eu acho que nós duas somos muito privilegiadas, sabe? Por ter condições. A gente gastou bastante com remédio. Ah, mas o posto de saúde dá. Sim. Sim, ele dá. Mas a gente tinha condições de comprar os remédios. Então, que ele dê pra quem não tem essa condição. E, graças a Deus, nós temos. Também, assim. Pra não virar um fardo pra minha mãe. Um peso, né? Nós compramos várias coisas de comer pra ficar com a gente dentro do quarto. Então, não saiu tão barato, né? Mas também, tudo bem. Tá tudo bem. Ninguém se contaminou, graças a Deus. E isso é... Não tem nem como agradecer a Deus por conta disso ter acontecido e ter sido tão tranquilo. Tranquilo, entre aspas. Quero deixar bem claro. Que por mais que os sintomas tenham sido um leves. Que por mais que os sintomas tenham sido leves. Não foi de boa. Não foi tranquilo. Não... Não brinca com isso. A gente acabou de liberar as máscaras, né? Na verdade, quando vocês estiverem vendo esse vídeo. Já vai fazer duas semanas que liberou as máscaras ao ar livre. Eu não sei se eu tenho coragem. Sinceramente. Mas... É isso, assim. Não foi tranquilaço. Então... Não marquem bobeira. Sabe? E olha... É... Nós duas tomamos todos os cuidados. Mesmo. Redobrados. Lá na praia. E mesmo assim... Fomos contaminadas. Então... Não é brincadeira. Não tá de brincadeira. A gente nem sabe como. Que nós pegamos. Tudo que foi comprado foi limpo. É... Todos os lugares que a gente foi. Máscara. Sabe? Então... Eu não sei. Não sei como que a gente pegou. Mas nós pegamos. E eu não quero que ninguém pegue. Sabe? Eu não... Não desejo isso pra ninguém. Não foi. Tranquilo. Foi e não foi. É um paradoxo. Foi e não foi. Foi porque, graças a Deus, nós não tivemos sintomas muito pesados que levassem a gente pro hospital. Mas ao mesmo tempo também não foi de boa. E a gente tá aqui, ó. Tô aqui dois meses depois falando pra vocês que eu ainda me sinto cansada. Que nós temos exames marcados pra saber se ficou alguma sequela ou não. Então... Não é brincadeira. Né? Mas enfim. É isso. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, se inscreva. Me siga aí nas redes sociais. Me segue no Instagram. Vem interagir comigo fora daqui. Fica de olho aqui na comunidade que eu sempre posto as coisas aqui. Beleza? É nóis!